Música Quem gostou, vai para o Rio então! Vai para o Rio! A gente está muito feliz com o convite e mais felizes ainda em poder levar o nome para a nossa cidade, para o Brasil inteiro Eles estão aqui prontíssimos A moça do cabelo vermelho É impressionante quando a gente vê na nossa frente o que é carisma Uma válvula é tinha Essa menina é um fenômeno? Ela é artista, banda de artistas, postura de artistas Caramba! A banda tem volume, é power, quando a gente ouve Mulvomba Com vocês, Mulvomba! Aperta bem em cima, vem com a gente cantar! Toda vez que se vira atrás vem gente Yeah, yeah, yeah Então sai da frente que a pegada é quente Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De uma noção de aplauso, né? Um reconhecimento oficial, obrigado com o Vulder, gostei sempre demais O reconhecimento da banda municipal, assinando por todos os seres humanos Obrigado, obrigadores Pelo trabalho de vocês Não só pela participação do Springtime Mas pela existência da banda e pela qualidade da banda Chega Chega O que fazer pra não sentir Como posso controlar se a vontade é te roubar? Não há como apagar... Não há como apagar... Não há como apagar... Não há como apagar... Por luz em mim... Obrigado!